Estamos até com a Ana Isabel Silva, no final da reunião aqui na Câmara Municipal. É a primeira vez que o Bloco de Esquerda tem vindo a política ativa em São Tirso. Temos um novo mandato autárquico. Que orçamento espera que o município apresente em 2021? Bem, este é o orçamento de 2021, é o primeiro orçamento real pós-pandemia, não é? E então há muitas coisas que faltam fazer em São Tirso e nós viemos aqui apresentar as propostas do Bloco, que já foram conhecidas durante a campanha. Um dos eixos prioritários que tem de estar contemplado no orçamento, e que dissemos isso hoje ao Presidente da Câmara, é em relação à habitação. Como sabem, é muito caro arrendar ou comprar casa em São Tirso e sabemos que as gerações mais novas têm sido as mais castigadas por isso e não conseguem ter casa em São Tirso, daí termos perdido tanta população nos últimos anos. Ainda não tivemos acesso, infelizmente, à estratégia local de habitação, que já foi aprovada, já pedimos inúmeras vezes, mas ainda não conseguimos ter acesso à mesma. Mas o número de casas a ser construído pela Câmara Municipal tem de estar garantido no orçamento. Como sabem também, a nível nacional tem-se vindo a discutir a agenda do trabalho digno. E, portanto, o Partido Socialista, aqui em São Tirso, tem de ter atenção a isso mesmo. E o emprego com condições dignas é essencial. E, por isso, uma das nossas propostas foi que a Câmara Municipal, as contratualizações que fizesse, garantisse que essas empresas não têm mão de obra precária. E também que a Câmara Municipal garantisse serviços que não necessita de contratualizar, como, por exemplo, as cozinheiras das cantinas escolares, que sabemos que estão numa situação bastante precária, e a Câmara Municipal pode garantir esse serviço. Um serviço que nós todos já vimos como é que era antes, quando andávamos nas escolas, quando as cozinheiras eram contratadas pelas próprias escolas, e o serviço era muito melhor. E também os jardineiros. Uma das coisas que também nos preocupa bastante é a falta de creches em São Tirso. Sabemos que as creches têm que ser geridas pela Segurança Social e por IPSS, mas nada impede a Câmara Municipal de garantir que existem infraestruturas para que haja mais creches em São Tirso. E isso também deveria estar contemplado no orçamento, mas percebemos que não estará. Também propusemos uma tarifa social automática da água. O Presidente, durante a campanha eleitoral, falou que ia fazer uma tarifa social. O que o Bloco defende é que essa tarifa seja automática, ou seja, quem já tem essa tarifa para a energia, tenha também para a água. Isso garante que muitas famílias terão acesso a essa tarifa. Depois, como vemos agora na COP26, falada das alterações climáticas, sabemos que precisamos de combater as alterações climáticas e que em São Tirso ainda existe muito o uso de carro individual e, portanto, defendemos mais transportes públicos. A Câmara Municipal poderia gerir esses transportes públicos, não é essa a escolha do atual executivo, mas garantir que, pelo menos, os transportes chegam a todas as freguesias. E depois, dois pontos essenciais que, infelizmente, percebemos que neste orçamento não estarão patentes, mas nós mostramos as nossas propostas. Uma é em relação à cultura. Percebemos que não será neste mandato que irá ser feito o Cineteatro e não será neste mandato que irá ser feito a Casa da Juventude, como já há muito tempo é prometido e, portanto, esses apoios à produção artística local, infelizmente, não vão acontecer. Alguns dinheiros dizem estar à espera do PRR, mas a verdade é que o PRR, 75% desse dinheiro já está contratualizado e, portanto, não vale a pena dizer que ainda está à espera desses contratos do PRR. E o outro tem a ver com o mercado e com o piso da feira. Uma das nossas prioridades fundamentais é a requalificação do piso da feira. Há algo que o Executivo diz que vai fazer, mas não percebemos se será em 2022 que isso será concluído e também o mercado. O mercado percebemos que não irá ser feito também neste mandato, mas a verdade é que precisamos de garantir uma reestruturação, uma requalificação do mercado para que mais comerciantes queiram ir para lá, até de restauração, e para que mais circenses queiram usar esse mercado. Referiu que há duas medidas que já sabe que não vão ser implementadas neste orçamento. Relativamente às outras, há alguma certeza, algum tipo de recepção para a implementação das propostas do Bloco? Em relação ao emprego, não. As contratualizações com estas empresas que garantem mando-obra precária, percebemos que não será algo que será alterado. Não tivemos qualquer resposta em relação à automatização da tarifa social da água. Em relação à habitação, como disse, não nos foi dito nada, nem nos foi enviado o documento da estratégia local de habitação e, portanto, não percebemos muito bem o que é que irá acontecer no próximo ano ou durante este mandato. A nível nacional, o Bloco de Esquerda votou contra o Orçamento do Estado e aqui em Santo Tirso. Vão votar contra ou a favor? Nós ainda não conhecemos bem o Orçamento Municipal para 2022. Será algo discutido em Assembleia Municipal. Os nossos deputados municipais terão acesso a esse documento. O que viemos aqui fazer foi dizer estas nossas prioridades, habitação, transporte, emprego digno, cultura e requalificação do mercado, a tarifa social automática da água, veremos se o Executivo o implementa ou não no Orçamento para 2022 e logo veremos o que irá acontecer. Obrigado.